O que eu amo é essa cultura, coloca suas mãos pro ar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vou, 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 vou Vou, 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 vou Preciso que um safado faça minha mãe chorar Preciso evitar, e eu tenho evitado contatos, olhares Mas eu tenho demonstrado tantos MC com medo e paladares Então, cê pode entender o que eu tô falando na arquitetura Cê pode falar que isso é cultura Cê pode estar falando que quando eu tô rimando Mano, eu tô falando que eu tô uma loucura Eu sei que a minha voz não tá tão boa Eu sei que a minha mente também não tá Mas eu sei que quando você começa a rimar Pode ter certeza que é combustível pra não parar Achei engraçado, cê falou que degustou uns MCs Mas agora, mano, eu faço a rim e você vira entulho O seu problema é querer abocanhar Tartaruga que cresceu no meio de chuva de pedregulho Então, cê tem um caco forte Se eu tiro o seu norte Será mesmo que você é bom? Falou várias paradas Mas eu acho que cê tá sem sorte Cê falou que tem que fazer a sua mãe chorar Mas eu não preciso matar ninguém Porque esse passe eu lembrar Acho que a minha mãe chorou também Mas de felicidade ou será de tristeza Por eu não ter morrido Às vezes como MC é muito estranho Porque na escola você fica no seu ouvido O que eles falam e a lição não entra É melhor ficar no meio da rua do que pro planeta É isso, família Poco na votação Por ordem de rimas Quem achou que Dupré foi superior Faz muito barulho aí Barulhos pra quem gostou mais das rimas do Burran Gritem alto e pão só Barulhos pra quem gostou das rimas de Dupré Burran 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 É isso Por vocês burran um a zero E tudo que põe Volta E aí Magê Cadê o Magê Vai puxar Chega aí Chega mais pro próximo Aê o parceiro vai puxar o grito E quem é mais hip hop aí Levanta a mão certo Levanta a mão família Por favor Assim ó Primeiro, segundo, terceiro round Um salve para a massa da cultura underground Primeiro, segundo, terceiro round Um salve para a massa da cultura underground Primeiro Um tempo na vida eu aprendi Que não adianta se calejar Porque no final das contas Pedaço pode arrancar E você não sente na mente Como que você vai ver Se no final das contas Você não pode perceber E no hospital com infecção Será que você faz a rima? Pois eu acho que não Então aumenta a autoestima Por isso mesmo que agora na nota Se você arrambanha o meu braço Você sente o gosto da derrota Pois na garoa É porque a chuva é saudada Enquanto você acha que a rima é boa Aqui na levada Travando ou não Eu sou uma máquina mortífera Enquanto a gente morde o rio Eu peguei a inspecção lá no hospital E o hospital não era santa casa Era instrumental Eu vou te explicar Porque aqui você não inove Eu peguei o vírus do hip 19 Então comecei a fazer versos de verdade Eu sei Pois você sabe que Você é um careta Tudo que eu faço é pra escrever letra Fiz minha coroa chorar Faz lágrimas tirar a tristeza da mãe preta É um pouco do que tinha em seu rosto Mas sabe que pra mim cê é um cuzão É fácil você ser um pedregulho Pulando ele no chão Difícil é sustentar quando elas vêm em sua direção Né não? Eu sou Estevão E o Zukei Pode atacar pedra Meu céu vai continuar a se abrir Terceiro 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 Mata ele Ai o que que é terceiro round vindo do que? Sabe Então levanta a mão Mata ele do bris Ae faminha Ae faminha Vamos passar o vibe aí daquela forma Vamos puxar aqui Ae meu parceiro vai puxar o cura aqui pros MC Entendeu? Terceiro round de qualquer jeito E mais uma vez Vem todo mundo Vem todo mundo É terceiro round tio Quem que é muito sangue levanta a mão aí Vai lá daquela forma viu Mas tá vendo hein Jama Jama Assim ó Assim ó E já é o terceiro round Não tem tempo pra perder Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? O terceiro round é melhor se se apressar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Acho que a lágrima traz felicidade Pela toxina que mata nessa cidade Falou de pedregulho, mas agora nós acaba Pedra que me jogaram, uso pra segurar barraca Se segura barraca eu sei, mas o seu teto é de vidro Então você não pode falar de toxina se eu sou um animal híbrido Isso bagulho não afeta, mas você sabe que essa é a queda Você falou de pedregulho, mas você sabe que eu sou antepedra Antepedra ou será que você pode usar no seu muro Pra poder até te segurar dentro de vidro Mas agora você é fusão, é vidro do teto na boca Pra acabar com o impacto que eu levo do chão É, o que você leva do chão eu sei, mas você sabe que agora eu intrigo Você precisa desse impacto, do impacto dos amigos Mas você vai entender, pois você sabe que eu sou ignorante Eu tô fazendo um pacto pra minha rima poder ser mais impactante Impacto dos amigos igual quando eles vêm e criticam o som Acho engraçado, mas será mesmo que agora na batalha você foi bom É um impacto, é um impacto Por isso mesmo que agora sou otário É um impacto do dragão que é mais forte Só que ele veio de um lobo solitário Ele veio de um lobo solitário, mas sabe que agora você nunca trilha Pois o lobo que é solitário é covarde Eu protejo minha matilha Você vai entender, pois você sabe que agora contigo eu não intrigo Eu não sou lobo solitário, eu tô pra matar qualquer carne de inimigo Será mesmo que você é corajoso, mas agora não é inteligente Covarde é o KT aqui, deixa o alfabra no rock aí na frente Essa que é a diferença Você acha que você vai ser abocanhado É com sua asa noturna E hoje com a garra você sai cortado Mas calma aí, pera aí Pois eu tô na alegria O mais velho vai por último Precisamos de sabedoria Se eu sei isso, não sobrevivemos Mas você sabe que a rima é bacana Será mesmo que eu sou corajoso? Olha hoje, levantei da cama Cê é louco, que batalha foda Sem maldade, família Antes de pedir a votação Quero pedir muito barulhos pra esse terceiro round aí, mano Oi, forte de rimas Quem achou que Moonhan foi superior Faz muito barulho Barulhos pra que não estão mais assim, mas tudo o prê É isso, vamos lá para a próxima fase Agora eu quero chamar